Enfim, é o programa que leva as notícias, que serão notícias durante todo o dia E tem também o quadro entrevista, né? Tem aquele quadro entrevista que é chamada entrevista bate-papo, né? Aqui é um bate-papo E o bate-papo de hoje, o bate-papo de hoje é com o vereador Toninho de Eugênio, né? O Toninho de Eugênio, que foi convidado hoje, é o convidado de hoje para bater um papo O Toninho, que é vereador, né? De mandato Com certeza ele vai buscar a reeleição E teve aí um episódio, né? Que Toninho de Eugênio fazia parte antes do governo de Eugênio Aí resolveu, né? Resolveu, democráticamente, claro Passar a apoiar a candidatura de doutor João Lopes Inclusive a assessoria, né? Doutor João chegou a anunciar Toninho como seu vice, né? Na chapa majoritária E agora, domingo passado, no último domingo Doutor João É, teve a convenção de doutor João E houve a surpresa aí, né? O vice foi o Lulão, né? Aí, ontem aqui durante o programa, Toninho Muitas perguntas, né? Muitas perguntas sobre você É, e agora, Toninho Qual a atitude do Toninho? Toninho estava sabendo? Não estava sabendo? Toninho, bom dia! Obrigado aí por comparecer aqui Ao nosso convite Aqui na web rádio Petrolândia, né? A gente já fez algumas entrevistas Mas você estava me devendo essa visita Essa visita ao vivo aqui Exatamente Na web rádio Petrolândia, né? Exato Toninho, vamos logo ao assunto Vamos logo ao assunto Apenas, apenas Lembrando o seguinte Para aqueles eleitores Para os munícipes em geral, né? É o seu mandato de número também? É o terceiro mandato É o terceiro mandato? É o terceiro mandato Você foi eleito em... Dois consecutivos De 93 a 2000 E fui eleito agora em 2016 Reeleito em 2016 A primeira eleição sua foi? Foi em 92 Reeleição e assumi em 93 Até 96 e emendou em 97 Ah, tu foi reeleito em 96, né? Aí emendou, né? Emendou Consequentemente voltou a Câmara agora Nas eleições de... Em 2016 2016, né? Então são três mandatos, né? Três mandatos Bastante experiência Muita Muita experiência com o povo Você sempre foi governo, né? Ou não? Sempre... Não, eu iniciei Trabalhava no sindicato Eu iniciei no PT Em 81 Foi eleição de... 80... 82 82 Isso na velha cidade, claro, né? Fui candidato a vereador Era menino ainda, jovem E tirei uma votação expressiva Mas como não teve legenda Naquela época era pesada Não teve legenda Aí não elegeu ninguém O Partido Trabalhador não conseguiu Não conseguiu Foi o início da... É o início, inclusive o início do PT, né? Exatamente O PT que foi fundado em 1980, né? Juntamente com o nosso amigo do Sérgio Coelho Do Sérgio Coelho, né? E consequentemente Você acreditamente não conseguiu ser eleito, né? Ser eleito na velha cidade Pra ser... Pra ser... É... Vereador por três mandatos, né? Inclusive a Cis É... Minha cunhada, a Nete, naquela época Foi candidato A Nete também A Nete Ela tirou menos votos E foi eleita E eu não fui Com mais votos Por conta dessa legenda Ok Bota esse gatinho, por favor Por fora aí Tem um gatinho aqui Aqui a gente tem uns gatinhos aqui Ele quer participar da entrevista Mas agora não Depois eu entrevisto você Viu, gatinho? Viu, gatinho? Antônio Vamos seguindo aqui o programa Acordando com as notícias Hoje aqui pela web Rádio Petrolândia, né? O bate-papo hoje É com o vereador Antônio Pois bem, pai Vamos agora ao assunto, né? Primeiro Quais os motivos de você ter deixado O governo Jani E passado a apoiar o doutor João? Bom dia A todos e a todos De Petrolândia Meus eleitores É... Hoje eu vim Dar uma satisfação E quero Agradecer a você A Cis Pelo Ouvir Inclusive Você O seu rádio web É... Porra Muita coisa No porra É muito bom E você está de parabéns Em Petrolândia Muito obrigado Então veja só Antes de responder Eu posso Ler o que eu iria mandar Para você Mas você fez o convite Tá bom Fica contado Eu vou ler primeiro Pagar a coisa Tá bom Vim aqui Para dar satisfação A meus eleitores Do que aconteceu realmente Caros eleitores Eu vim Agradecer O apoio de todos Falar em relação A mudança Na chapa Do candidato Não tenho muito A dizer Pois fui Pego de surpresa Assim como Todo mundo Lamento Pois Estava Entusiasmado Com esse novo projeto Que seria bem Desafiador Fiquei um pouco triste Não houve transparência Não teria Assustado nada Ao candidato Me chamar antes Para falar Da desistência Assim Fica contado Eu vou Ler o primeiro Pagar a coisa Falar da desistência Vim aqui Para dar satisfação A meus eleitores Fica contado Fica contado No caso você está falando Sobre o acontecido De outra chapa O doutor João Tem se cuidar Agradecer O apoio de todos Falar em relação Assim Me permitindo Buscar Outros caminhos Fiquei De mãos atadas Fiquei De mãos atadas Mas não Guardarei Máguas Pois Aprendi Na vida Que tudo tem Um propósito Que está Na mão de Deus Só me Resta A desejar Boa sorte Aos candidatos E que O resultado Seja o melhor Para a Petrolândia Acredito Que O povo Terá Entendimento Para julgar Para julgar Aqueles que tem As melhores propostas Para esta cidade Da minha parte Serei Seguirei trabalhando E me dedicando Ao mandato Que me foi confiado Até o último dia Encontrei Nessa longa caminhada Não apenas Eleitores Encontrei Grandes Amigos Companheiros Que será Para sempre E isso Não tem preço Agradeço A vocês Meus Amigos Mais uma vez Por toda Confiança E apoio Ok Então está aí Esse relato Que você está fazendo É justamente Sobre O que a gente Começou aqui Falando No início Dessa entrevista Para o Paulo Que você Fazia parte Do governo E resolveu Resolveu Partir para o lado De oposição Para apoiar Doutor João Exato Aí Doutor João A assessoria Ou seja A chapa Anunciou você Como vice E domingo No caso Domingo passado Houve essa surpresa Aí E o vice Foi anunciado O Lulão Lulão França Que até então Era pré-candidato A prefeito E passou Desistiu Para assumir A chapa majoritária Junto com o doutor João Como foi Esse desenrolar Tonho Eu vou deixar você Bem à vontade aí Você já leu aí O seu texto Muito interessante Agora fique à vontade aí Primeiro Você recebeu o convite Para ser O vice Do doutor João Aí até então Prega batido Ponta dobrada Exatamente Estava tudo certo Eu disse a ele Depois Eu disse Doutor João Eu posso Anunciar meu nome Ele pode Tranquilo Que você vai ser o vice Mas depois Depois houve esse imprevisto Que a vaga de vice É dele Ele bota quem quiser Mas eu sou só Ele só fez o seguinte Que de última hora E me atrapalhou Como você viu aí Eu fiquei de mãos atadas Que de última hora Não pude mais fazer nada Ok Atrapalhou Porque você já passou a trabalhar Não mais como pré-candidato A velha Ou seja Como candidato A reeleição E sim como vice Na chapa Exatamente Aí você consequentemente Possivelmente Deve ter deixado De fazer visita Não Eu fiz umas visitas Porque como vice Candidato a vice Eu apresentei Eu apresentei O pré-candidato Para o meu assessor Né Meu assessor Murilo Você apresentou Já estava pedindo voto Para o seu assessor E não para você Sim Exatamente É aí onde Então eu estava apresentando Não pode pedir voto ainda Só quando legalizar Apresentei ele Eu apresentei Nos meus eleitores Seguros Aqueles eleitores Antigos De 30 anos Para cá Só que A intenção Era que Ia ser o vice Né E apresentei ele Mas como Aconteceram Essas coisas Aí complicou Complicou Porque agora Vai começar tudo de novo Tudo de novo Vamos dizer Ele não vai começar Porque eu não sou o candidato Você desistiu Não desisti Eu insisti Num próprio Num dia Num domingo Que E minha vaga De candidato Para a reeleição Que eu tenho direito Mas você é candidato Para a reeleição? Não Eu queria A minha vaga Na aula Um dia lá Eu queria A minha vaga Para a reeleição Aí Daniel Que é o presidente Do partido Não aceita Não quero Vereador de mandato Professor Daniel Não quero Vereador de mandato Só Aqueles que Segurem ele Para se eleger Para ele se eleger Existe uma coisa Dessa Não Quer dizer Você Filiou-se ao PT Sim Foi anunciado Como vice Como vice E agora Você já não é mais Um vice Sim E não pode mais Continuar como Candidato a vereador Foi isso Que Daniel Amarrou Lá com O grupinho dele Que não Aceita E eu pedia O candidato Que Olhasse isso aí Para ver Se estão em um Pelo menos O candidato A reeleição Não conseguiu Quer dizer Você se for de mãos De mãos atadas Quando eu disse Aí lá Não há tempo Mais de mudança Não Fizeram Convenção E Eu vou Apresentar Como ia apresentar Meu candidato Pré-candidato Murilo O meu assessor Que já vem Correndo aí Muito conhecimento O povo gosta dele Eu vou ter que apresentar ele E ajudar ele Como assessor Quer dizer Mas A chance é zero De você ser A chance é zero De ser o candidato A vereador Porque foi impedido Pelo Impedido pelo presidente E a direção do PT Você ficou amarrado Ao PT Que não libera você Não libera Aí amarrou E como é que pode Que lê essa A ciência O velhador de mandato Saiu de um partido Que ele vinha Há muito tempo Para o PT E aconteceu Uma coisa dessa É O cara Ficava em mãos atadas Eu acho que é algo inédito Na história Da política De Petrolândia Não sei De repente Posso ter até acontecido Mas eu não lembro Eu não lembro De um caso Igual a esse Igual a esse Quer dizer Que você foi pego De surpresa Com certeza De surpresa Como é Deixou para avisar Foram duas surpresas No caso Duas surpresas Uma Não ser anunciada Como vice E outra Dizer que você A gente não quer você Como candidato A vereador Porque não quer Vereador de partido De mandato Que eu sou vereador De mandato Acha que vai derrubar Ele quer Porque quer ser vereador De todo jeito Então Não quer Nenhum vereador forte Só ele O forte de lá Então Não existe Existe isso Num partido Como o PT Não pode Não é assim Meu Deus Um partido Como o PT Existia uma coisa dessa É Doutor João Tomava posição Não Não Sobre isso aí Não Eu liguei para ele De novo Mas ele não deu Para rebotar na justiça Porque ele disse Que ia rebotar na justiça E tal E o próprio Daniel disse Se você Quiser brigar Vá Pode ir Para a justiça Que o diretório Não aceita Então Eu vou fazer O que Vou brigar Eu vi há 30 anos E Sofrendo Está aqui Minha esposa Que sofre Comigo Eu quero até Pedir desculpa Pelas Pelas coisas Quero agradecer A presença Da Vera 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 Esquisei Agora muito A presença De Vera Aqui A esposa De Toninho Sofre Na política Mais do que eu Ainda Porque a carga É cair em cima dela Eu leio das campanhas E Vera Sempre ao seu lado Nas andanças E ela Sempre comigo Nunca abriu Para nada Ela tem Um incêndio de voo Também Ela não gosta Muito da política Mas Como a gente Entrava Entrou Tem que ir Agora E incentivava Um Então No caso O seu assessor De qual partido O meu assessor O meu assessor Está no Podemos 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 Então Nesse exato momento Aqui em Petrolândia Neste dia 15 Neste dia 15 De setembro De 2020 Às 7 horas e 57 minutos É Oficiosamente No caso É oficial Que Toninho Não é candidato Não é que não queira Não queira Para explicar para o povo O povo está sabendo Quer saber O que Toninho Não anunciava Toninho como vice Que ele vinha Que vinha colocando nome Eu já pedia Eu rodei Já pedia mais de 400 Eleitores certos Já Apresentando O nome do seu assessor É Murilo Murilo Que é do Podemos Não aceitaram Ele não aceitaram O PT também Tendo que ir para o Podemos Porque ele não queria Candidato de Toninho E tal Aí Pré-candidato de Toninho É com medo Vamos dizer Eu não sei O que é que está acontecendo Como é que pode acontecer A coisa dessa Na política do PT De Petrolândia Toninho Eu vou ser que Já tem uma série de experiência Três mandatos Como vereador Inclusive de campanha Trinta anos Mais de trinta anos De política De política De militância Enfim É a maior decepção Durante esses trinta anos No meio da política Houve várias também Antes Mas Essa Eu Me chopei demais Me enchaquei Mas é A gente entrega a Deus Que política é assim mesmo Quando foi que você Soube que não era Você foi dormir De sexta para sábado Como o candidato A vice Exatamente Aí acordou de sábado Para domingo Sabendo alguma coisa Não 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 Como foi esse processo Fale aí como foi esse processo Que você com certeza Talvez tenha dormido De domingo Não De sábado para domingo E domingo Como o vice Como o vice Na chapa do Dr. João Preparado para a convenção Exato E domingo Eu vi essa outra escolha Que é de direito deles Como foi o anúncio Como foi o anúncio Foi lá Foi ele me chamou Eu fui na casa dele É de Dr. João É Isso antes da convenção Sim Ele estava Isso foi domingo 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 de manhã Que era nove horas da manhã Ele estava muito preocupado Também Em dar essa Essa notícia E tal Porque Ele disse que É Lulão Tinha uma votação Deu uma votação boa Deputada E Iria atrapalhar Ele como candidato A prefeito Iria atrapalhar Doutor João Mas aí eu digo Isso aí Eu não quero atrapalhar ninguém Você pode ficar à vontade Isso aí Pode ficar à vontade Que eu vim dizendo Se encontrar outro melhor Pode botar Mas não era para avisar Assim em cima da hora Em cima da hora Deixar de mãos atadas Só isso que aconteceu Isso de manhã No papo com o Dr. João No papo leal Cada um Doutor João Pelo que você falou Doutor João Achou o seguinte Que Lulão saiu Como pré-candidato Era Fazer assim Ruim para ele E consequentemente Ele quis juntar Os votos de Lulão Com ele Exato Então só Deus sabe Até então Nesse bate-papo De manhã Com o Dr. João Você ainda achava Que poderia ser Candidato a variador Sim No caso A reeleição Eu queria ele Eu quero ser Candidato a variador Isso de manhã Domingo De manhã A reeleição Que eu tenho direito Mas ele não conseguiu Que Daniel É o que ele quer Mas até então Quando você Falou que queria ser Reeleito Você achava que podia Que o partido Iria aceitar É Vamos dizer Houve aquele Que Daniel Diz que aceitaria Como vice Como vereador Não Vamos dizer Uma coisa que não A Daniel Já tinha falado Isso antes Sim Então você já estava Desconfiado Que a casa Ia cair mesmo Era De última hora Não deu tempo Nem a gente fazer Um processozinho Para garantir Mas é assim mesmo Não é assim Você vê Que um professor Que era do PT Saiu por conta disso Porque ele não queria Que ele fosse candidato Que era para apoiar ele Entendeu Isso foi o que o professor Me falou Mas é assim O partido Se é do povo O povo tem que mandar Comandar Mas tudo na política existe A gente tem que concordar Antônio Só uma curiosidade No caso Domingo Você não poderia Desfiliar não Do PT? Domingo Antes da convenção? Não Não pode não Pode mais não Pode não Tem uns prazos Tem uns prazos Aí eu fiquei De mãos atadas Você já estava amarrado De mãos atadas E amarrado E amarrado Ao partido Dos trabalhadores Exato Você compareceu A convenção? Não Não compareci Não fui não Porque era chato Para atonhão Então ele deu gênio lá Aí ia ser a mangação Eu não gosto dessas coisas Preferiu ficar Chapeado em casa? Ficar em casa Tranquilo Foi muito melhor Ok Então agora Arregaçar as mangas E tentar eleger O seu O assessor Seu assessor Que é Um amigo Grande amigo Muito bom Eu sei que o tempo O tempo foi pouco O assessor Murilo Murilo Eu sei que o tempo Foi pouco Porque hoje Apenas está começando Terça-feira No caso Foram Um dia A convenção Foi domingo Aí teve o dia De segunda-feira Qual foi a repercussão Com quem você conversou Os seus eleitores Sobre isso aí? Muitos O WhatsApp eu recebi Os eleitores Mas rapaz Como é que pode acontecer Uma coisa dessa? Tal, né? Eu digo É da política Eu tenho 30 anos Já sei que A gente sabe que isso pode acontecer É da política Mas eu tranquilizei Vamos acreditar em Deus Que Deus é que Leva o nosso destino, né? Com certeza E agradecer a eles Quem está ligando Eu estou agradecendo Entendeu? Ok Então está aí Revelações Importantíssimas Que o Toninho Você que está chegando Na Web Rádio Petrolândia Muito obrigado Pela audiência Web Rádio Petrolândia Chegando E apalando Muito obrigado Pela audiência A entrevista Que como sempre Todas as entrevistas Que a gente faz aqui Depois disponibiliza No blog Por meio do vídeo Então Apenas para a gente fazer Aqui um resumo Um resumo Do que você falou Principalmente Para aqueles ouvintes Que estão chegando Agora que rádio Vai sempre chegando Um depois do outro Então Toninho de Eugênio Toninho de Eugênio Dormiu de domingo Não De sábado para domingo Na certeza Que estaria Já se preparando Descurso Preparando discurso De vice De vice Na convenção Aí dormiu Como vice Como prestatório Precandidato E acordou Sem nada Sem nenhum direito De concorrer Sem direito De concorrer A reeleição Isso porque Essa vai ficar Na história É Eu imagino Que você Vai ter Problemado Meu discurso Isso Preparado Uma roupinha Um terninho Negocinho Né Dona Vera Tudo prontinho Engomadinho É amanhã É amanhã Vamos estar lá Todo mundo Exato Aí de repente Essa decepção É E decepção dupla Né Exato De não ser indicado Vice E não poder Né Não poder concorrer A reeleição Porque você queria Porque você queria Foi o que eu disse Então agora Vamos para a reeleição De vereador Mas não deu E em relação Em relação ao apoio A prefeito Tonho Como é que vai ficar você Não Assim Por enquanto Eu vou ficar Queto Vou ficar neutro Vou decidir Vou conversar Com Minha companheira Que É com ela Que Não tem outro Dona Vera Vai dar as coordenadas É Tá passando Para você Eu não posso Só E ela vai me ajudar Hoje você está neutro Hoje eu estou neutro Neutro Só Com o vereador Morilo Tá pedindo voto Só para o vereador Morilo E deixando E deixando Os Seus eleitores à vontade É por aí Deixando os eleitores à vontade Por enquanto Mas ainda falta Dois meses Dois meses Então Vamos ver Eu ainda não decidi Eu estou neutro agora Para a prefeita Tem vários candidatos Não é assim Com certeza Tem vários candidatos Bem seis Seis ou sete Mas você ainda Está propenso A apoiar A chapa do PT Veja só Eu estou neutro agora E está pedindo voto Para a prefeita Estou neutro Aí vou decidir Então estou neutro Porque está cedo ainda Mas vou decidir ainda Ainda vou Tenho que Conversar com ele Aí vou decidir Isso aí Não já houve Algum namoro De outro lado Não 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 Deu tempo Também só foi um dia Eu não Vou conversar Com ninguém Antes de conversar Com ele Novamente Você sabe Que eu sou desse jeito Tem que dar satisfação Para ele Você está tendo uma postura Firme Honesta Exato Leal Não quer conversar Com ninguém Antes Não Não penso no momento Em conversar com ninguém No momento Que é primeiro Agora eu não vou dizer Depois que eu conversar Com ele Se a gente fica neutro Ou não Quer dizer Depois dessa conversa Já tem agenda Marcada Ou não Não tem não Alguém tem procurado No quarteto Tem conversado Com você Não Não Até agora Eu também Deixei o zap De fora Não atendi Está entendendo Prefiro ficar um pouco É Tranquilo E também Eu tinha que vir aqui Justificar com o povo Porque não Sai candidato Com o povo Estava Pensando Que era Então desistir Por que Meu amigo Lá a gente brigava Por que você desistir O rapaz Aí eu disse Não Eu não desisti Aconteceu isso Forçado eu desistir É Coisa que acontece Na burica Ah Estão entendendo agora E aqui com essa Agora eu vou entender Vou entender com certeza Tanto é que Eu vou deixar o espaço Aqui aberto Tonho É Claro que A gente não vai ter um papinho Aqui mais Vamos prosseguir ainda Né Eu queria que você Encerrasse Lendo Aquele Essa mensagem aí Que você leu no início Né Está preparada Essa mensagem aí Tá Para ler novamente Sim Daqui a pouco Deixa eu agitar Para não apagar Aqui Para apagar Na hora de ler Daqui a pouco Daqui a pouco No encerramento Aqui desse bate-papo Eu gostaria que você Encerrasse aí Com sua mensagem Final E lendo aí Essa mensagem aí Que você leu no início Que é muito interessante Né Inclusive Dona Vera disse Que tem uma música aí Que Depois de terminar o programa Depois de terminar a entrevista Né Tem uma música aí Que a gente vai passar Aqui dentro do programa Acordando com as notícias Tá bom Toninho Vamos seguir daqui O programa Acordando com as notícias Enquanto Toninho Ajeita aí A mensagem dele Olha a hora Olha a hora A hora certa aqui Petrolônio São oito horas Oito horas e nove minutos Oito horas e nove minutos Muito obrigado Pela audiência Programa Acordando com as notícias Hoje Num bate-papo aqui Num bate-papo aqui Com Toninho O Toninho de Eugênio O vereador Pelo terceiro mandato Infelizmente Por Pelos motivos Que a gente já citou aqui Já debateu Já comentou E o Toninho falou Infelizmente aconteceu Essa Imprevista Decisão aí No caso Imprevista Toninho não esperava Como eu falei há pouco Ele dormiu De sábado para domingo Preparando aí O terno Preparando o discurso Para a convenção Infelizmente Foi pego aí De surpresa E ele Está aí preparando A mensagem Que ele leu há pouco Aqui Dentro do programa Acordando com as notícias Toninho Qual o balancete Eu gostaria também Se você fizesse Um balancete Dos seus trabalhos Dos quatro anos Agora do seu mandato Faça um balancete Do seu trabalho Na Câmara De Petrológico Você consegue o conteúdo Mensagem Depois da gente Faça um balancete Dos seus quatro anos Quais quatro anos Desse terceiro mandato Veja só No primeiro mandato Eu era Amadeu Prefeito Primeiro mandato Eu fiz uma ação Que eu gosto de fazer Ação do povo Para os funcionários Da prefeitura Eu botei Com o saudoso Doutor Marcondi Primeiro Promotor de Petrológico Que faleceu Levei todas as papeladas Botei na justiça Porque ele recebeu Do ex-prefeito O salário Dos funcionários O salário mínimo Era R$70 Ele pagava R$25 Agora E R$35 As professores Botei na justiça Promotor fez a liminar E consegui a vitória Até hoje De salário mínimo Assim Isso é que o vereador Tem que fazer É isso E consegui Também derrubei A taxa de iluminação Pública Aproveitei o promotor Isso já no terceiro mandato Agora Nesse mandato agora Não Não Nesse não Foi no Mandato No primeiro mandato Isso aí Primeiro É Derrubei a taxa de iluminação Pública Que era inconstitucional Aí Porque era com taxa Taxa não pode Inconstitucional Tem que ser Contribuição Mas essa taxa Não está sendo cobrada Agora não Como contribuição Agora É uma lei Foi aprovada Em 2004 Sim Aí E Vim Sempre na Minha parte De fiscalização De solicitar Como eu venho fazendo Hoje Hoje Na situação E como você vê Lá Um blog lá Você vê Fazendo as críticas Porque Errou comigo Não tem Eu posso estar Do lado Do lado Mas errou Eu tenho que Falar pro povo Você saia do governo Jan Porque decepcionou-se Com o governo Jan Ela não atendia Fazia indicação Pro povo Ela não atendia Entendeu Não dá satisfação Em responder Tudo isso Então Pra que ser vereador Desse jeito Você Você Quer fazer as coisas Faz Briga Só fiscal Leva Mas não resolve Nada Porque Quem faz É o executivo O vereador Não resolve Não tem poder Pra fazer Aí você Mudou de lado Pensando que Eu tinha que mudar Que eu não Iria ficar mais com ela Aí Pensei Que iria dar certo Mas é assim mesmo Ok Então tá aí Toninho Vou deixar agora Essa parte final Aí A mensagem De Toninho Tá pronta aí Vou passar Eita que você Tá ligadinho No programa Acordando com as notícias Programa esse Apresentado Comentado Por este amigo De vocês Assis Romário Aqui pela web Rádio Petrolândia Chegando Chegando E avalando Muito obrigado Muito obrigado Pela audiência De todos vocês aí Todos vocês aí Ligados No programa Acordando com as notícias Né Programa que Vai ao ar De segunda a sábado Aqui Na web Rádio Petrolândia Chegando e avalando Pronto Chegando e avalando Muito bem Vamos seguir Aqui o programa Acordando com as notícias É Toi A mensagem Tá pronta aí Toi Vindo agora E depois vai assistir Por meio De postagem No blog Inclusive Do vídeo Certo Fica à vontade Caros eleitores Eu vim agradecer O apoio de todos Falar Em relação A mudança Na chapa Do candidato Não tenho Muito A dizer Pois fui Pego De surpresa Assim como Todo mundo Lamento Lamento Estava Entusiasmado Com esse Com esse Novo Projeto Que seria Bem desafiador Fiquei um pouco Triste Não houve Transparência Não teria Custado nada Ao candidato Me chamar antes Para falar Da desistência Assim Me permito Buscar Outros caminhos Assim me permitindo Buscar Outros caminhos Fiquei De mãos atadas Mas não Guardarei Mágoas Pois Aprendi Na vida Que tudo Tem Um propósito Que está Na mão De Deus Só me resta A desejar Boa sorte Aos candidatos E que O resultado Seja o melhor Para o povo Para a Petrolândia Acredito Que O povo Terá Entendimento Para julgar Aqueles Que tem Melhores Propostas Para essa Cidade Da minha parte Seguirei lutando Trabalhando E me dedicando Ao mandato Que me foi Confiado Até o último dia Encontrei Nessa longa Caminhada Não apenas Eleitores Encontrei Grandes Amigos Companheiros Que será Para sempre E isso Não tem preço Agradeço A vocês Meus amigos Mais uma vez Por toda Confiança E apoio Tominho De Eugênio É Tá aí Tá aí A mensagem Esclarecedora Do vereador Tominho De Eugênio Em relação Ao episódio O que aconteceu Nessas mudanças Em cima da hora Em relação A convenção Do partido Dos trabalhadores Domingo Tá bom O que aconteceu Domingo Bem Tominho Quero agradecer Aqui sua participação Bem importante mesmo Eu acho Agradeço a sua confiança De escolher aqui O nosso canal Para passar Esse esclarecimento Para a sociedade De Petrolândia Que com certeza Agora Está sabendo De toda A realidade A realidade De estar sabendo Da realidade Então Gostaria de agradecer A sua participação Aqui Dentro do programa Acordando com as notícias Lembrando que Em breve Vai estar disponível Também no blog Gacy Ramalho A gravação Do vídeo Também Vai estar disponível Então Apenas lembrando O seguinte Que Dom Henrique Eugênio Não vai conversar Com nenhum partido Político Antes de conversar Com o partido Que você Serviou Que foi o partido Dos trabalhadores Você está aguardando Você está aguardando Alguma Que venha de lá Ou você vai procurar Eles Como é que vai ser Eu vou ver Isso aí Até agora Ninguém falou nada Ninguém Combinou nada Então Eu vou verificar Eu vou verificar Sempre tem que conversar Porque o tempo está passando Você não quer também Sair Sem conversar Não tem que conversar Direito Do jeito que você soube Entrar Você quer saber Sair Não sair pelas portas Do fundo Exato Tem que sair Como o Tonho De Eugênio O velhador Tonho De Eugênio Sempre faz Tonho Muito obrigado Muito obrigado Pelo sua participação Aqui dentro do programa Acordando com as notícias Sei que você está Bastante chateado Mas faz parte Não Não estou chateado Não Faz parte da vida 30 anos Mais 30 anos De política Você se acostuma Com tudo Já passaram Como diz a música Do Roberto Carlos Muitas emoções Exatamente Muitas boas Muitas ruins E estou tranquilo Está entendendo assim Se fosse outro Era para estar Não Estou tranquilo Deus é quem comanda A gente Com certeza Agora Uma coisa é certa Você vai apoiar O seu assessor O assessor Isso é certeza Meu pré-candidato A vereador E vou andar Casa a casa Com ele Agora Veja o que eu estou sentindo Seu grande desafio Vai ser Fazer o seu assessor O assessor Pelo menos vai ser Uma vitória É o que meus amigos Estão ligando Estão em um Conte comigo Que eu vou também Junte Andar junto Para eleger Vamos mostrar Seu assessor Seu pré-candidato Murilo E é um rapaz Muito bom Corre atrás das coisas Resolve as coisas Imediato O que o vereador Resolva e ele resolve tudo Está entendendo? Ele trabalha Trabalha demais Para o povo Está por dentro Do ramo político Está por dentro É preparado 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 Está bom Antônio Obrigado mesmo E o espaço Aqui está aberto A hora que você quiser É só entrar em contato Aqui com a nossa redação Fica à vontade Fica à vontade Eu quero agradecer a você Pelo convite E quero deixar aqui a mensagem Para o povo Deus eleitor E o povo de Petrolândia Que você vai passar daqui a pouco Daqui a pouquinho A mensagem E Quero Como eu já Li essa mensagem Quero Agradecer novamente Ao povo de Petrolândia E que Acompanhe comigo Nessa luta Com o pré-candidato Murilo Muito obrigado Obrigado a você Eu que agradeço A sua gentileza De comparecer aqui Para fazer esses esclarecimentos Importantíssimos Para a sociedade de Petrolândia Então está aí Esse foi o bate-papo Aqui com o Toninho de Eugênio O vereador Pelo terceiro mandato Que infelizmente Não vai poder Concorrer